Você viu só que amor, nunca vi coisa assim E passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou contar que o amor foi fitinho pra dar Por favor, fui te de novo Denn so riesengroos, riesengroos ist meine Seen So, zeige mir, was mach ich bloß? Küssen, das kann ich doch, tanzen, das kann ich doch Flirten, das kann ich doch, was brauch ich sonst denn noch? Einer wie du es bist, der weiß das ganz gewiss Und darum sage ich, hoffentlich find ich dich Peço, mas você não vem Vem Mon amour, oui, je t'aime, oui, je t'aime, mon amour Olha, é como o verão Vente o coração Salta de repente, para ver a menina que vem Küssen, das kann ich doch, tanzen, das kann ich doch Flirten, das kann ich doch, was brauch ich sonst denn noch? Einer wie du es bist, der weiß das ganz gewiss Und darum sage ich, hoffentlich find ich dich Peço, mas você não vem Vem Deixo então, falo só, digo ao céu Mas você não vem Mun amour Eu não vim Eu não ven Eu não vim